Atividade física. Oferecimento. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. Bom dia, Maíta. Tudo bem? Meu nome é Juliana, sou educadora física. Estou aqui mais uma vez para passar dicas de atividade física para vocês. Hoje a gente escolheu a escada. Por que a escada? Porque é de fácil acesso, você pode fazer na sua casa, fazer no seu prédio, em uma praça ou qualquer outro lugar que você tenha acesso a uma escada. Subir degraus melhora sua resistência aeróbica, fortalece seus membros inferiores. Hoje a gente vem com uma dica de membro superior também para ser adaptado na escada. ajuda a reduzir sua pressão alta, seu colesterol, melhorar sua qualidade de vida. Vamos para as dicas? O primeiro exercício é um exercício simples. É uma subida rápida, correndo, uma subida ágil, né? E ela volta respirando e recuperando. Você pode, dependendo do tamanho da escada que você está usando, fazer 10 sequências. O segundo exercício é um exercício com salto. Então, ela vai saltar um degrau por vez, com os pés paralelos, usando a base do pé inteiro no degrau da escada, semiflexionando o teu joelho no ato do salto. O terceiro exercício é um exercício de afundo na escada. Então, ela vai subir de dois em dois os degraus agora, aproximando a ponta do joelho da perna de baixo ao degrau. Esse exercício fortalece bastante quadríceps e glúteo. Um exercício de flexão na escada. A contagem e a distância dos degraus vai depender da altura do praticante. Então, os pés paralelos ao chão, as mãos abertas no degrau, na linha do teu ombro. E aí você desce no movimento de flexão com os potovelos abertos, sem tensionar a sua cervical e sem usar a sua lombar para fazer o movimento. Bom, pessoal, as dicas de exercício físico de hoje foram essas. Espero que vocês pratiquem. Lembrando sempre de procurar um bom profissional de educação física para te instruir nas posturas, nas instruções, para não ter perigo de lesões, né? Um abraço para vocês. Até mais! Obrigada pela participação, Juliana. Lembrando que a Moviment está com uma loja online. É só você acessar o site que está aí no seu vídeo. E lá você encontra vários acessórios, aparelhos, tudo o que você precisa para fazer uma atividade física na sua casa, tá? E aí